Só você faz um balanço bom assim, samba pra mim Só você me se balançou Sim, pra mim, todinha assim Na passarela o samba desfilou Quem balançou e abatou Foi você porque Só você faz um balanço bom assim, samba pra mim Só você me se balançou Sim, pra mim, todinha assim Na passarela o samba desfilou Quem balançou e abatou Foi você porque Só você faz um balanço bom assim, samba pra mim Só você me se balançou Sim, pra mim, todinha assim Nesse balanço